Olá, cirandeiras! Aqui eu quero ensinar nesse vídeo pra vocês hoje, estas pétalas soltas. Como vocês podem ver, você pode fazer margarida ou outra flor que você quiser, e fica assim soltinha, um bordado em 3D. Aqui, eu estou usando uma agulha corrente, número 3, e estou usando o fio na agulha sem nozinho na ponta. Assim. Este fio que eu estou usando é este, o Cleia 125. Você vai pegar, colocar o fio na sua agulha, vai entrar do direito para o avesso. Vai puxar sem puxar tudo, vai deixar um fio aqui em cima. E vai voltar com a agulha do avesso para o direito. Assim. Feito isso, você vai puxar seu fio e vai tirar da agulha. Vai ficar com as duas pontas para o direito. Assim, ó. Pode ver que as duas pontas estão aqui, ó. Vai puxá-las junto, pra acertar, pra que as duas fiquem num tamanho só. Desta forma. Vai abrir as duas pontas, uma para cada lado. Vai vir com a agulha que você está trabalhando, e colocar ela no tecido, com a ponta para baixo, deixando o orifício para cima. Assim. Desta maneira. Vai pegar uma outra agulha, que também é uma corrente número três, e colocar aqui do ladinho. Para que as duas fiquem assim. Então, você vai segurar a agulha, e com o seu fio um de cada lado, você vai começar a fazer os pontos. Você laça o seu dedo no fio, e laça na agulha, de um lado, do outro. Você vai fazer assim, quatorze vezes. Ou seja, você vai contar quatorze pontos, apenas com um fio. Ó, vai ficando desta forma. De um lado, do outro. Cuidando para não dar mais de um ponto com o fio. Você dá um ponto com um de um lado, ponto com o outro do outro. E sempre apertando bem, firmando bem o ponto. Este é o caseado na agulha, pra ficar solto, né? É o caseado na agulha, porém, é o caseado duplo. No vídeo anterior, eu ensinei vocês a fazer a rosinha, com o caseado na agulha, mas não era este duplo, era outro caseado. Desta forma. Um de um lado, um do outro. Um de um lado, um do outro. Você laça o dedo, e passa a agulha por dentro. Você laça o seu dedo, e passa a agulha por dentro. Então, vamos contar aqui, e não esquecer de que você começa com um ponto, e termina com ele. Ó, desculpa. Começa com um fio e termina com ele. Se você começar com este, você termina com ele. Então, vamos contar e ver quantos pontos tem. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Desmanchar esse aqui, que fiz dois com um lado só. Doze. Treze. Quatorze. Quatorze. Então, eu tenho quatorze pontos na agulha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou empurrar uma das agulhas para baixo. Desta forma. Vou pegar o meu fio, unir os dois. Vou unir os dois fios. Acerto as pontinhas, porque às vezes dá diferença, né? Acerto as pontinhas. E vou colocar na agulha que ficou para cima. Desta maneira. Puxo o fio. Depois que eu puxar o fio, eu vou puxar essa agulha que eu abaixei. Eu vou puxar ela para cima, cuidando para não tirar as duas. Aí, vai ficar só uma. Aqui, ó. Ficou só uma agulha. Então, eu venho, seguro o meu bordado e puxo a agulha. Com cuidado, para não estragar o meu bordado. E vou puxando. Firmo aqui, seguro e vou puxando. Até que o fio desapareça totalmente aqui em cima. Puxei. O fio desapareceu totalmente. Ajeito ele. Vejo o tamanho direitinho. E ele está aqui, ó. Do ladinho. Como este vai ser um quadrinho, o que eu faço? Venho para o avesso. E arremato ele com um nozinho. Cuidando, ó. Tá vendo? Cuidando para não puxar o ponto aqui no direito. Seguro. Arremato bem apertadinho. Dou um nó bem apertadinho. Pego a minha tesoura. Corto. E eu tenho aqui a minha pétala soltinha. Vai ficar desta forma as suas pétalas, ó. Bem soltinha. Ó. Ok? Espero que tenha sido útil para vocês. Que tenham gostado. Compartilhe o vídeo. Curta. Comente. Que é importante para que o nosso canal possa crescer. E possa mais pessoas vir a aprender. Ok? Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.